Ele está trabalhando aqui ainda, está abrindo aí, aqui é o novo trêbulo, São Gonçalo reabaixa, com certeza tem mais espera para explodir ainda, vai, tem mais espera para explodir, esse aqui vai passando mais, e essa coisa já passa por baixo ali, olha lá, está passando, tem coisa para vir, aí desce e descobri, a bola aqui, ela sobe lá, aí desce e você dá uma merda, não, volta esse filme, não, não, pega o fundo, vai ficar bom aqui, é um minuto, olha lá, tem uma nota, é, vim, vim, é, não é isso não vai pegar o outro lado engraçado, esses asfalos é uma lombaiada tem uma vez aqui na rua estei quando eles fizeram isso é porque ficou mal compactado e carreta é muito pesada eles arrumaram lá, ai eu tava andando, tinha muitos de passando lá, você sentiu o asfalto mole tipo uma borracha, depois agora acabou, eu passo, agora não tá mais não no início quando eles fizeram, se passar parecia um chiclete é esquisito ir pisando em cima dele salvou o céu ou não né? não não salva ai, pensei que curti mesmo não salva ai, pensei que agora não tem ciência